A Nike Mercurial Super Free 8 Elite FG apresenta um novo visual com componentes especializados para que possa jogar mais rápido do começo ao fim. Um colarinho elástico proporciona suporte extra e a placa inovadora oferece responsividade instantânea para cortes rápidos em altas velocidades. Design único reúne os componentes essenciais da velocidade para proporcionar o toque e atração ideais. A placa do antepé apresenta zona Nike Aerotrack com ranhuras para aceleração explosiva. Travas Chevron proporcionam tração multidirecional a cada passo. Colarinho Dynamic Fit envolve o seu tornozelo em tecido macio e elástico para a sensação segura. Tecnologia Nike Drip. Essa chuteira pode ser encontrada da numeração de 36 a 44. O preço pode variar de R$ 1.309,99 a R$ 1.599,99.